E eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem final para esses jovens aqui, final para essa live, porque se Deus quiser nós teremos outras oportunidades aqui para o senhor. Mas o que o senhor diz para esse jovem que está aqui acompanhando a gente, que quer servir a pátria através do Exército Brasileiro, que quer ser diferente, que não aceita certas ideologias que são passadas para ele, não aceita se unir com pessoas que querem que ele use droga ou querem levar ele para o mau caminho? O que o senhor diz para esse jovem que pode estar agora no Rio Grande do Sul, pode estar no Nordeste, pode estar na Amazônia? O que o senhor fala para esse jovem para a gente finalizar aqui com chave de ouro a nossa live? Filho, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte. As pessoas não seguem os galões, os títulos e o dinheiro. Na hora do perigo, na hora da guerra, as pessoas seguem a coragem. Então, a primeira mensagem que eu deixo é sejam corajosos, sejam corajosos. A segunda é a seguinte, sejam patriotas. Amem o país em que vocês nasceram. E repito uma coisa que eu já falei, para amar alguma coisa, para amar uma pessoa, você precisa conhecer essa coisa, conhecer essa pessoa. Você não pode amar uma mulher sem conhecê-la. Você não pode amar um filho sem conhecê-la, amar um amigo sem conhecê-la. Então, conheçam, conheçam o Brasil, conheçam os brasileiros, vejam o que os brasileiros querem. Tem muita gente falando mentira hoje aí. Não falem mentira. A mentira é uma falsidade. A mentira é uma fraude. A gente não pode compactuar com a mentira. Então, nós temos que falar verdade. Verdade. Então, procurem se informar para não seguirem por caminhos errados. Então, meus camaradas, eu digo a vocês o seguinte, sejam pessoas honestas, sejam pessoas patriotas, valorizem a sua família. A família é a coisa mais importante que nós temos. Estou sendo ajudado aqui. Eu não sabia entrar nesses programas aí que você passou. Quem está me ajudando? Quem está me ajudando é um rapazinho que está aqui do meu lado. É o Guilherme, o meu neto mais novo, que tem 14 anos de idade. Só que ele hoje, ele sabe muito mais do que eu, muitas coisas. Eu só tenho mais experiência do que ele em outros. Mas ele sabe muito mais do que eu. Então, valorizem a sua família. Valorizem a sua família. E se por acaso se casarem e não der certo, se divorciem da mulher, mas não se divorciem dos seus filhos. Não se divorciem dos seus filhos. Porque essas crianças, elas dependem de nós. Essas crianças nos copiam, elas nos imitam. E se nós fizermos coisas certas, elas farão coisas certas. Se nós fizermos coisas erradas, eles farão coisas erradas. Brasil, acima de tudo. Muito obrigado, tenente. E conte sempre comigo.